No dia de hoje, a 17ª Delegação Polícia Civil aqui de Parnamirim deu início à operação Merry Christmas, que quer dizer Feliz Natal. Essa operação teve o intuito de tirar de circulação diversos investigados, alguns já condenados pela Justiça, com o intuito de dar uma maior tranquilidade à população de Parnamirim nesse dia. Os presos cometeram diversos crimes, entre eles, crime de roubo qualificado, foram presos Kelvin de Souza, Francisco Hitler, Samário Tassila e Ivanaldo Xavier, cometeram um crime de roubo qualificado, com uso de arma de fogo. Também foi preso aqui um estelionatário muito famoso na região, acusado de cometer diversos golpes aqui contra a cidade de Parnamirim, o Eli Edson Henrique. Também foi preso Gilvão de Oliveira, ele foi condenado pelo crime de estupro, também estupro e vulnerável, na época, contra duas crianças, uma de seis anos, outra de onze anos. E também foi preso Maxwell Lopes da Silva, vulgo Boca, que iam cometendo diversos furtos aqui na região, inclusive arrombamento de escolas aqui burcas da cidade de Parnamirim. Então, a 17ª DP quer deixar registrado que a população, sempre que puder, pode colaborar aqui com nossas investigações através do telefone 181, a sua denúncia sempre será mantida anônima, então não se preocupe com isso, o sigilo sempre será mantido. Então, por trás de uma prisão, sempre tem uma investigação que a população não vê, o exército trabalha assim, trabalha em silêncio, e ao final da investigação sempre são deflagradas operações.